Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver a história real de um polêmico jogador que se transformou num dos maiores mitos do beisebol. Cobre a lenda, filme inédito com Tony Lee Jones. Ligue 0870 90 11. Para ver um homem acusado de matar a própria esposa, lutando com todas as forças para provar a sua inocência. Baseado em fatos reais, O Perigo do Amor. Filme inédito, ligue 0870 90 12. Ou para ver um cara que arrepenta nas artes marciais, correndo atrás de vingança. Lourenço Lamas em O Caçador de Hipóxers. Ligue 0870 90 13. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine. Oferecimento Sky, a segunda geração de TV por assinatura.